Ah, acabei de chegar aqui no Mestre da Obra, meu povo, essa é a hora, pessoal do Eusébio, eu tô aqui na Avenida Eusébio de Perón 4505, pra você que tá querendo alugar, pra você que trabalha na construção civil, pra quem comprar se você pode alugar, vem de bora que quer alugar, vou te mostrar agora, papoca! Capito! Gostou, não foi? Eu vou entregar na sua casa, viu? Gente, tem que... Ah, tem que ver o que eu ia, viu? Arrocha! Chama da bola, menino! Tá bom, tá bom? Fina de ser mantento a você Olha, meu! Cheiro pra você, meu amigo! Olha a loucura que a gente tá fazendo aqui! Olha, eu esquenta! Pra você no ramo da construção civil, pra você não precisar mais comprar os equipamentos, os maquinários, a gente tem tudo pra sua obra! É a própria gente se chama Mestre da Obra, porque você encontra tudo que você precisa pra o seu espaço! Cadê os corp, menino? Os corp, menino, mamão! Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Tem que te lutar! 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 Ah, já deu! Precisava nem buscar! E aí, papai, pode deixar o carro do senhor aí que eu olho? Então eu vou olhar o carro do senhor, tá bom? Ok! Cinquenta reais! O lugar certo é aqui! Ô, meu pai! Eu não é! PEDALO! Ei! Amado Batista! Amado Batista é tua cara mesmo, hein! É mesmo que tá velho! Ô, meu mocheiro! Ei! Você! Você! De rolê com as colegas! Só com uma bancacinha dessa empurrada! Eu! Você! Você! De rolê com as colegas! Só com as colegas! Só com as colegas! E aí, eu vou brincando o quê? Eu vou brincando o quê? O carro tá bem ali! No multe não, pelo amor de Deus! E aí, eu pensou, eu vou... Ei, papito! Não tem jeito! Tá! Eu ia morrer! Gente, eu ia morrer! Mas... O senhor viu? O senhor me viu, né? Acho que ele achou que eu lá não era um clone! Ô, eu tô assim! Mas você não ia de mim, não! Ô, você! Você! De rolê com as colegas! Só com as colegas! Só com as colegas! Eu! Você! De rolê com as colegas! Só com as colegas! Só com as colegas... né a gente份 e eu... Olha! Marta a mãe! Mãe! E só é vol土, saque... É tudo não, não. E só é vol土, saque azul! É que correu! Só é vol土, saque azul! Da casa do senhor, sei! É tudo não,uditou! Só é vol土, saque azul! Chega as plantas do boquete Olha o cabelo enquanto o meu mestre mexe comigo E me deixa de escondão rica Foi me matando A minha perna é grossa Cheiro pra você E vou pro chão Eu pego no cabelo dela Você não me vai pro chão E aí, mãe? Deixa eu dar aí, né? Beijo A cama virada A parada é melhor do que o meu Fica a parada aí, pra tu ver É, Romário Se dá, tu abre até hoje, se dá Tem que mostrar o que é lindo, né? Fiquei, mulher Corre, mulher E aí, amor Deixa eu dar aí, amor Deixa eu dar aí, amor Deixa eu dar aí, amor Gente, gente Deixa eu dar aí, deixa eu descer Ó, mano Hum, te хочу Bora, bora, bora Bora se Peki Be-Zi No seu coração Lindo nem pra Vem, amor Vem, amanhe Agora se Monica Milan Vem, amor Vem, amor Eu vou lá no chameu, diga o que sentir Essa noite vai ficar em nós sem mentir Tem fica, tem fica, tem fica, tem fica Tem fica, tem fica Que peda de mulher do meu E a bater na mão Parece que é uma moça Tem fica, tem fica, tem fica Cheira meu amor Quebrou o negócio Acabou a música Já sinto minhas pernas incharem Vai que acontece você pode alugar, mãe Quase que é meu irmão 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 E canta óbvio Olha pra trás, pra trás Pra quem é que eu vou dar esse chapéu aqui São Cone, São Cone Pergunta ele se dá multa ali Você quer o que? Volta Vai lá Vai lá buscar a sua tortinha Tá? Nasce lá Nasce lá Nasce lá meu amor Você mora aqui pertinho do eu Você é de onde é que você mora? Moro na Piranha Ai 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 Ela já vai conhecer a loja Já conheceu Já vai alugar Tá gostoso ou não tá? Tá né? Menino Meu amor é o seguinte Fala mulher Gente, ela vai soltar a bolsa Eu não acredito que os meus olhos estão vendo Não, 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 esquece Olha a tua mão Dá uma É Eu já vejo que ela malha A dança do galão do assustado